Olá, pessoas! Olá, aliens que nos monitoram do espaço! Hoje a gente tá aqui de novo, como prometido. Se vocês viram o nosso último vídeo, que tá aqui, linkado em algum lugar perto da minha cabeça aqui, você tem agora em suas mãos um diploma valiosíssimo de físico ou de astrônomo. O que você vai fazer com ele? E agora? E agora? Vinheta! 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 Bom, agora que você terminou a sua graduação, você provavelmente quer seguir ou para a carreira acadêmica ou você dispostou de a carreira acadêmica e quer fazer outras coisas. Você pode, por exemplo, seguir a carreira de professor, por exemplo, de ensino médio, de física, matemática. Ou então você pode seguir a carreira de divulgação científica. E como que faz isso? Você pode trabalhar planetários, você pode fazer o mestrado profissional aqui no IAG mesmo. Tem o mestrado profissional, que é um mestrado voltado para o ensino de divulgação de astronomia. Eles fazem um trabalho lindíssimo, gente. E eu acho que assim, é super importante, porque qual é o ponto de você ter ideias, o Instituto ter ideias, mas a sua ideia morreu com você. Então tem que espalhar as ideias. É muito importante esse trabalho. Então você tem várias opções. Mas a gente vai focar principalmente na carreira acadêmica, porque é o que a gente está fazendo aqui. E agora você tem que tentar o mestrado ou o doutorado direto. Como que faz isso? Você vai escolher a universidade ou o instituto de pesquisa que você quer ir, ver se ela te escolhe de volta. Você vai ter que enfrentar uma mão de burocracia, enviar suas notas, você vai ter que ir, o que você fez na graduação, currículo, coisas que você fez na vida. E aí você, exatamente como a Amanda falou, você vai ver se as pessoas te escolhem de volta. Bom, se você está entrando no mestrado, você precisa de ir primeiro com o orientador. O que é o orientador? Ele é um professor que trabalha em uma determinada área e vai te dar um projeto ou vai te guiar para você escolher um projeto dentro dessa área na qual ele é especialista. Então você vai ficar dois anos trabalhando na sua pesquisa nesse determinado projeto e fazendo matérias também. As matérias da pós-graduação são mais pesadas que as matérias da graduação, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Você precisa fazer, aqui no IAG, pelo menos, quatro matérias. E aí você fez o seu mestrado, agora você vai fazer o seu doutorado. Doutorado geralmente são quatro anos. O que você vai fazer é continuar com o seu projeto de pesquisa de mestrado ou fazer um outro projeto de pesquisa e fazer algumas matérias também. Então, basicamente, o doutorado é um mestrado um pouco mais estendido e com menos matérias. Você vai focar um pouco mais na sua pesquisa. Uma outra opção também é que algumas pessoas não fazem direto o mestrado. Pulam o mestrado e fazem direto o doutorado, que é chamado de doutorado direto. Bom, no final do seu mestrado, você submete uma dissertação, que é o conjunto da sua pesquisa durante aqueles dois anos, e no final do seu doutorado, você submete uma tese, que é o conjunto da sua pesquisa nesses quatro anos. No seu doutorado também, você precisa publicar um artigo científico, que é o artigo contendo as coisas que você descobriu durante a sua pesquisa nesses quatro anos, talvez até contendo coisas que você já viu no seu mestrado. Como é que é essa história de bolsa de mestrado? As bolsas, basicamente, são o nosso salário. É o que a gente recebe por fazer pesquisa. A pesquisa é um trabalho super importante para o desenvolvimento do país, e às vezes eu chego assim, ah, mas o que você faz? Eu falo, ah, eu sou astrofísica, estou fazendo um mestrado. Em astronomia, a pessoa, hum, legal, você só estuda? Gente, não sejam essa pessoa, não sejam essa pessoa que pergunta se a gente só estuda. Não é só estudar, a gente tem que estudar, mas a gente está desenvolvendo coisas novas, a gente está tentando descobrir coisas que ninguém nunca descobriu, coisas novas, realmente, que são importantes no futuro, vão ser importantes no futuro para a tecnologia. Então, assim, não sejam essa pessoa, e as bolsas, basicamente, não são muito, não é muito dinheiro, a gente não, tecnicamente, a gente não tem férias, a gente não tem direito a, sei lá, cartão de alimentação, cartão de transporte, essas coisas assim. Então, assim, a bolsa é tudo que a gente tem. E aí teve esse... Eu sei que triste que ficou, a bolsa é tudo que a gente tem. A bolsa é o nosso único sustento, por quê? Vocês pensam, Ah, eu fiz mestrado, trabalhei. Gente, a gente faz mestrado estricto senso. O mestrado estricto senso é um pouco diferente dos mestrados, por exemplo, tipo, MBA, voltado para negócios. Porque esse tipo de mestrado, você assina um contratinho quando você entra aqui, que você não pode ter vínculos empregados com outros lugares. Você pode fazer os famosos bicos por aí, mas no fim das contas, carteira assinada, você não pode ter. Então, teoricamente, é realmente só a bolsa que a gente recebe. Você não vai virar a Ike Batista, né? Mas assim, é... Olha, você não vai virar o do gay, mas assim, você também não vai ser pobre, porque, gente, 10 mil reais no começo de carreira com a professora, não é pouco dinheiro, né? Pobre. Então, é uma boa grana. Então, se a gente chegar lá, depois de 15 anos... A gente faz outro vídeo explicando como a gente gasta os nossos 10 carros. Daqui a 10... Aí a gente conta dos nossos livros, né? Aí você vai perguntar, ah, mas Stephanie, eu não sei, não quero saber de nada disso, mas eu quero mesmo ir pra NASA. Eu quero ir pra NASA e é isso que eu quero fazer da minha vida. Quero ir pra NASA. Como é que faz pra ir pra NASA? Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. O que é a NASA? A NASA é a National Aeronautics and Space Administration, que é uma organização dos Estados Unidos. Esse National aqui no nome já dá uma dica pra vocês que eles gostam de empregar americanos. Então, isso dificulta pra brasileiros entrarem na NASA, seja qual for a área. A NASA também é uma organização que tem vários setores. Tem pesquisa sendo feita na NASA? Tem. Tem pesquisa sobre o planeta Terra? Tem pesquisa sobre várias áreas da astronomia e da astrofísica. Mas a NASA também tem muitas áreas voltadas pra, por exemplo, construção de satélites, monitoramento de satélites, coisas desse tipo. Então, a NASA tem uma gama muito grande de espaço e de tipos de pessoas que ela emprega lá dentro. Então, talvez você até possa ir pra NASA se você é um engenheiro. Então, você nem precisa ser um astrônomo, entendeu? É, a NASA contrata muito engenheiro aeroespacial, engenheiro químico, engenheiro mecânico. Pessoa que manja de programação, coisas desse tipo. Sim. É isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo, curte ele aqui embaixo. se você gosta de astronomia e ciência em geral, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Se você tem mais dúvidas ou se você quer saber se você não entendeu alguma coisa, pergunta pra gente aqui nos comentários que a gente vai gostar de responder. Gente, é muito importante que vocês comentem e falem assim Ah, eu não gostei, vocês são muito chatas. Ou sei lá, falem alguma coisa, dê um feedback. Interagem ou coisa. Sim, interagem. Se vocês tiverem, ah, agora vocês façam um vídeo sobre tal coisa, eu tenho essa dúvida. Gente, comenta, porque isso ajuda a gente a melhorar os nossos vídeos e a fazer material novo. Então, comentem. E é isso. Tchau. 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 Vamos aguardar a gente. Vai, querido, vai sair? Não, claro. Vai sair, deixa eu falar. Aham. Aham.